Professores e alunos debatendo temas atuais, mesclando a experiência de profissionais com o trabalho acadêmico. Com esta proposta, a Faculdade de Atividades Empresariais de Teresina, FAET, promove de 17 a 19 a 9ª edição do Encontro Científico Empresa e Cultura. A palestra de abertura é com o coordenador da Fazenda da Paz. Mais do que trazer sua própria experiência com a recuperação de dependentes químicos, Célio Barbosa mostra um exemplo prático de uma comunidade terapêutica que não gera lucro, mas exemplo de sucesso do empreendedorismo social. A Fazenda da Paz está trazendo para nossos formadores de opiniões, para esses alunos, mostrar que a dificuldade que foi e a alegria de resgatar vida, num processo de muito cuidado, num processo de boa administração, que além disso é uma empresa. Nos dias seguintes se desenvolverão trabalhos voltados para pesquisa, apresentação também de trabalhos por alunos, minicursos, palestras e apresentações culturais. Durante o encontro realizado na FAET, também aberto à comunidade, acontecem atividades culturais e acadêmicas nas mais diferentes áreas do direito, administração e sistemas de informação. Para professores e alunos, a faculdade cumpre com o seu papel. A FAET é voltada não só para o lucro, sim, nós investimos também para os futuros profissionais que vão lidar com o lucro, mas também para aqueles profissionais que vão atuar na área social. A FAET visa também o aperfeiçoamento do profissional como um todo. Serve para a gente colocar em prática um pouco do aprendizado que a gente tem na sala de aula, né? Então, esse momento de interação é importante com os alunos, com os professores, debater temas relevantes, como a questão das drogas, que a gente vai ver hoje aqui. E é uma semana que a gente discute, que a gente aprende e que a gente coloca em prática. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que isso é muito importante.